Olha, a gente vai voltar a falar agora sobre o caso Davi da Silva, que a justiça manteve o julgamento popular do caso, né, o júri popular do caso. Quem tem informações pra gente ao vivo é o repórter Neto Mota. Neto, a gente falou, eu acho que foi cerca de um mês, né, foi mês passado, exatamente que a justiça tinha determinado que os policiais militares, né, acusados, já acusados de terem matado o jovem Davi, iriam a júri popular. Aí a defesa recorreu, foi isso? Exatamente, e agora saiu a nova decisão, pelo menos a atualização. Essa decisão foi publicada hoje no Diário Eletrônico da Justiça, mas a pronúncia foi feita em 21 de setembro passado, mais de seis anos depois do crime. Segundo o juiz Tiago Augusto Lopes de Moraes, ele falou o seguinte nessa decisão, abre aspas, Observando as razões invocadas pelos réus, entendo que nenhuma delas são suficientes para modificar o convencimento deste juízo quanto à necessidade de submeter os acusados a julgamento pelo tribunal do júri. Os acusados foram pronunciados pelos seguintes crimes, homicídio duplamente qualificado conexo aos crimes de ocultação de cadáver contra Davi da Silva e pelos crimes de tortura na forma comissiva e omissiva, majorada pela condição de agentes públicos e pela idade do ofendido em relação a Raniel Vito Oliveira da Silva, que foi abordado junto com Davi Silva, a época quando tudo aconteceu. Mora, eu volto com você.